Falta de sinalização para motoristas, mas também para pedestres. Sem a faixa horizontal, a saída para muitas pessoas é se arriscar atravessando a rua na primeira oportunidade. Além disso, a MA-201 não possui acostamentos. Em vários trechos, o mato e a lama estão nas margens da rodovia. A MA-201 possui 25 quilômetros de extensão. Ela termina na cidade balneária de São José de Ribamar. Até lá, muitos problemas podem ser encontrados, mas a buraqueira é a principal queixa dos motoristas. Eles afirmam que acumulam prejuízos por causa da precariedade da via. O problema que tem aqui é buraco demais. Gente com carro grande também sofre? Sofre muito, toda hora quebrando, a gente levando para a oficina. Essa rodovia, na realidade, ela está interligando São Luís, quase todo. Porque nós temos praticamente outra cidade aqui, Ribamar, e o acesso há muito tempo está desse jeito. Ruim, préstimo, precário. A Secretaria Estadual de Infraestrutura informou que já fez um levantamento dos problemas da rodovia e será providenciada uma operação emergencial de tapa-buracos, limpeza e drenagem.